Pode rir, cara. Imagina a novela. Desculpa, peraí. Eu tô querendo falar de rir. Oi, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal. Eu sou Desi Costa do blog modemot.com em mais um Deise Convida. E hoje a minha convidada é a minha nutricionista, Juliana Pedrosa. Seja bem-vinda. Palmas pra ela, gente. Louraço. Maravilhosa. Bem-vinda. Se apresente. Tudo bom? Pra ver, meu nome é Juliana. E eu sou nutricionista da Deise há mais ou menos um ano. Um ano. E eu trouxe ela aqui hoje, gente, pra gente bater esse papo justamente pra tirar as dúvidas de vocês relacionadas à alimentação saudável e principalmente ao meu processo de emagrecimento que vocês me fizeram muitas perguntas ao longo desse tempo. Principalmente quando eu coloco foto de antes e depois assim pra comparar. Vocês veem a diferença que foi grande, né? Ela agora só me chama de magrela. Já encontro, já falo. Oi, magrela. Vamos começar pelo Enis. Maria nasceu em setembro do ano passado e aí em novembro eu comecei a procurar uma atividade física e a querer voltar com a minha alimentação mais saudável. Porque eu nunca fui de jacar muito. Mas eu dei aquela relaxada básica na gravidez. Aí me chega no consultório com uma nenenzinha, né? Quatro vezes. Toquinha amamentando, né? Isso, tava amamentando ainda. E essa é uma das dúvidas. Tivemos uma pergunta relacionada à alimentação saudável tanto na gravidez quanto na amamentação, durante a amamentação. Tem alguma diferença? Tem alguma recomendação, algo assim, que seja específico? É, então. Na verdade, durante a amamentação e a gestação, o que a gente deve evitar são alimentos industrializados, né? Dando sempre preferência à comida de verdade, aos alimentos in natura, procurando suplementação também de ômega 3, ácido fólico na gravidez. Mas isso tudo é um trabalho conjunto e que vai ser analisado individualmente. É, não tem uma receitinha de bolo. Não existe receita de bolo pra ninguém, né? É tudo individualizado. Individualizado, exatamente. A sua dieta não serve pra ele, a sua dieta não serve pra ela, serve pra fulano. Eu já respondi isso pra várias leitoras que me perguntam, Desi, me conta aí o que você tá fazendo. Eu até falo mais ou menos, assim, pra tirar dúvida. Mas eu falo, olha, procura uma nutricionista, procura um profissional pra te acompanhar, porque o que vale pra mim não vale pra todo mundo, não é verdade? Até porque os horários são diferentes, as opções são diferentes, você tem a sua rotina, então a gente adaptou a dieta à sua rotina, o que era viável pra você fazer, pode não ser viável pra outra pessoa. É, ainda mais que quando eu cheguei no seu consultório, eu tava amamentando. Isso. Hoje eu não tô mais. Com certeza. Fora que o momento que eu tava também era um momento de perda de peso, né? Cheguei lá com sobrepeso. Eu tava com 70 quilos. Primeiro, antes da gravidez, eu já estava com 63 quilos, que era um peso bom pra miniatura, né? Só que eu queria dar aquela secadinha a mais até chegar a 60 quilos. Só que, no momento que eu tava ali treinando um pouquinho pra poder, naquele momento que eu tava pra perder esses 3 quilinhos, eu acabei engravidando e ganhei umas 17. na verdade, no final da minha gravidez, com 9 meses, eu cheguei a 80 quilos. Maria nasceu, aquele líquido, a amamentação, tudo aquilo, né? O neném perdeu. Perdi 5 quilos, no processo de nascimento, né? Da Maria. E aí, quando eu comecei a treinar, foi um pouquinho antes de eu ir na sua consulta, eu já havia perdido 5 quilos. Então, eu cheguei lá com 70 quilos. E hoje, gente, no total, já foram 16 quilos eliminados. Com a ajuda da doutora. Que ela... Ó, corta. Agora, explica um pouquinho, só pra elas entenderem, o que você levou em consideração pra poder fazer a minha dieta. Eu falo dieta, assim, na verdade... É, o plano alimentar. Isso, exatamente. A dieta é meio tenso, né? Isso, já acabou. Então, na verdade, a linha que eu trabalho, que você sabe, não uma linha de alimentação, é cara, eu não gosto. O meu consultório é um consultório um pouco mais popular, né? E assim, eu não vou te chegar no meu consultório, eu vou te falar assim, vai lá e compre o queijo cottage do Nufran, o sal do Himalaia. Não, a gente visou sempre essa linha, hortifruti, que é onde você se encontrou, entendeu? Então, assim, a alimentação da Daisy é baseada em legumes, verduras, né? Que são os alimentos in natura, e a gente não tirou arroz, não tirou feijão, as pessoas hoje em dia têm muito essa preocupação, sabe? Ai, acho que eu vou cortar o carboidrato, ai, vou tirar o arroz, o feijão, a batata da minha alimentação, pronto. Não existe dieta no carb, a dieta é low carb, que é a dieta que ela fez. O que que significa que o no carb e não carboidrato, isso não existe, até repolho tem carboidrato, entendeu? Então, assim, tudo tem carboidrato, algumas coisas não, óbvio, por exemplo, um queijo não tem carboidrato, mas aí tem gordura, entendeu? Então, assim, a alimentação dela foi uma dieta low carb, foi uma alimentação mais pura, onde a gente colocou frutas, legumes, bastante proteína, porque na época ela estava malhando, então a gente, a proteína tem essa função construtora, então a gente queria também não deixá-la flácida, porque ela já estava fazendo atividade física, então é que ela ficou bem, ela emagreceu, está saudável, porque secar sim, não ganhar o problema. Isso aí, ela ia ficar magra, magra pela acuda, eu ia falar pela acuda, aí eu segurei a onda, porque eu pensei, ai, poxa, entendeu? mas foi fácil, ela é regrada, ela se empenhou muito, entendeu? Ela seguiu a risca, e sempre que uma pessoa vai procurar uma nutricionista, eu sempre digo isso, você tem que querer muito, entendeu? É porque você não vai estar ali na minha casa fazendo a minha comidinha. Não vai funcionar, não vai funcionar com fulano e ciclano, você chegar e falar assim, ah, não tenho tempo de fazer, todo mundo tem, você arruma um domingo e faz quentinho e congela. É verdade. Entendeu? Você faz as suas marmitinhas e deixa ali estocado no congelador, você vai trabalhar, você tira, você pega a sua sopa à noite, se for o caso, e você vai ter alguma coisa saudável pra você comer em vez de você ir pra um podrão da vida. Eu acho que a preguiça bate, eu acho que na hora de jacar, é a hora de você parar e falar assim, ah, ainda tem que preparar isso. É isso aí. Então já que a gente, pra quem tem uma rotina muito corrida, né? Ah, chega do trabalho, chega da faculdade tarde, se ainda for pensar em preparar alguma coisa, já era, vai pegar ali o que tá mais fácil. Ou não. Desembalar é mais fácil, né? Ou não, ou não. Faz um omelete. Não, tem opções, mas as pessoas gostam de... Gostam. Opções tem, tá? Já tem. Não é impossível não. A pessoa quer o nugget do congelador. Então, pra quem já tem essa coisa de ser mais dificultoso, preparar alguma coisa nesses momentos assim, que a fome já tá apertando, já deixa pronto. Deixa congelar. É a melhor coisa que existe. Não tem desculpa. E não comprar opções ruins pra casa. Não tem que ter. Exatamente. Depois que a gente compra chocolate lá pra casa, é uma desgrama. Porque eu abro a geladeira e aquilo ali já... Ou então, vamos comprar chocolate acima de 70%. É, então. Aí acho que aí é já... Que aí já é uma dicasinha pra ter em casa. Exato. Porque a gente já se conhece, né? Sabe que, ah, se tiver, eu vou ficar ali o tempo todo. Então já não leva pra geladeira. Já não deixa a opção dentro de casa. É que nem leite condensado. A gente que tem filho dentro de casa, se a gente vai comprar leite condensado, vai virar um brigadouro fácil. Não compro mais. A minha filha fica, amor, você não compra mais leite condensado? Não, e não é que não possa comer. Eu acho que tem... É legal falar isso. É, não é que não possa comer. Lá em casa, de vez em quando, tem leite condensado e de vez em quando rola um brigadeiro normal. Assim, senão, a gente se permite viver. Agora sim, uma pessoa que tá fazendo a dieta 15 dias sem furar, ela abre a janela, mergulha no brigadeiro dela, volta, fecha a janela, acabou o brigadeiro ali e na mesma hora, a sua segunda alimentação vai voltar a ser a sua dieta. Exatamente, não é esperar o dia seguinte, Não pode, não é porque eu enfiei o pé na jaca que eu vou me enterrar lá embaixo. Exatamente. Mas isso eu falo, também comento, porque de vez em quando eu mostro lá nos stories, a gente comendo uma pizza, a gente comendo alguma coisa assim que foge daquela rotina de alimentação mais saudável. Mas gente, não tem como a gente cortar da vida. São prazeres que a gente tem. E não deve fazer. Não é? Porque senão chega uma hora que a gente... Gera compulsão alimentar. Eu ia falar isso agora. Porque senão a gente acaba chegando no momento em que a gente tá com tanta vontade, tanta vontade que vai lascar tudo. Gera muito compulsão alimentar. Gera muito. Então assim, isso tem que ser muito estudado. Assim, a pessoa que ela tá à risca, ela tá se sentindo bem, tá perdendo peso, cara, eu indico, come uma pizza no sábado. Mas eu acho que depende muito do objetivo da pessoa, né? É isso aí, que ela tá focada ali. Por exemplo, eu tava num momento em que eu queria muito perder peso. Então, eu fiquei muito focada ali em segurar as minhas vontades. Por mais que me permitisse de vez em quando, já não era com tanta frequência como tava antes e como tá agora, por exemplo. Agora a gente já tá num momento de manutenção de peso. Então eu já tô um pouco mais relaxada, mas sem abusar também. Eu já tô tentando fazer ela comer e tá difícil. Tá difícil. A gente vai chegar lá. Eu tenho uma dúvida, que seja dúvida de um monte de vocês também que estejam nos acompanhando. Quando eu cheguei lá na minha consulta de volta, né? Você disse pra mim que eu tinha saído do sobrepeso e tinha entrado na eutrofia. Eutrofia. O que significa isso? Então, existem, pelo IMC, né? Existe o peso adequado. E peso adequado a gente chama de um paciente eutrófio. Significa que você está na eutrofia, você está no seu peso adequado. Você saiu do IMC de sobrepeso. Tem baixo peso, a eutrofia, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2, grau 3, que é o máximo, né? Entendi. Você já está no peso adequado. Por exemplo, eu não lembro agora qual era o seu IMC no momento, mas assim, você está num ponto que você não tem mais que emagrecer. Você está no momento de manter o seu peso e também não pode mais emagrecer mais. É, né? Porque... Já está bom assim. Porque agora eu tenho que fazer, eu estou tentando que me readaptar, porque eu já estava numa rotina de comer só quando eu sentisse fome, em horas mais, espaçadas. Mas o que acontece? Agora eu continuo emagrecendo. É, porque ela tirou algumas coisas da alimentação, por exemplo, arroz e batata. Ó, açúcar eu cortei. Eu não uso açúcar por mais... Então, açúcar ela não usa mais. Por um ano já não consumo mais açúcar. É, ela não usa mais. Então assim, a gente aprende que para emagrecer tem certos tipos de alimentos que a gente não pode misturar. Por exemplo, o público carioca, vamos falar assim, tem mania de prato de pedreiro. É farofa, arroz, batata, macarrão e carne. É, verdade. Em qualquer lugar que você vá, você vai comprar uma quentinha e a comida é essa? É, a base é sempre essa. Não dá. Não combina, entendeu? Exato. É muito carboidrato, é só carboidrato ali, entendeu? Tirando a carne e o que vai sobrar ali, o cálculo não bate se você almoçar e jantar isso. Então assim, eu tirei algumas coisas da alimentação dela, por exemplo, misturar o arroz com batata. Não, você vai fazer a opção, você coloca a batata ou você coloca o arroz. Até para não cansar. Hoje em dia, ela é uma pessoa que já pode comer um empinho, batatinha doce, algumas colherzinhas de arroz, o feijão. Basta você botar na sua rotina de novo. O problema é que eu não consigo. Esses dias eu mandei um Socorro. Um direct para ela no Instagram Dutri, socorro. Eu perdi dois quilos. Isso sem malhar, né? Sem fazer mais nada. É, porque agora eu comecei a faculdade, comecei uma outra rotina, eu parei de treinar, estou tentando manter em casa, que é difícil treinar em casa, mas estou tentando. E mesmo sem treinar, eu emagreci dois quilos. Aí ela quase me socou pelo Instagram, bota arroz nessa comida. Bota arroz nessa comida, bota uma batata nessa comida. Aí ela falou, você bebe leite? Ela falou, você faz vitamina, eu não bebo leite. Putz grilo, o que que tu come? É, porque às vezes uma vitamina de abacate, eu também não sou muito a favor do leite. Não, hoje em dia o leite é um caso meio polêmico. É, polêmico. É um caso meio polêmico. O leite fica lá oito, nove, dez meses e não estraga. Então assim, o que que tem ali a gente realmente... É, é um pouquinho polêmico. É a indústria, é tipo, é fórmula da Coca-Cola, né? Ninguém sabe ali na verdade o que que tem. Verdade. Então assim, é uma vitamina com leite de qualidade, por exemplo, leite de castanha, que são as oleaginosas, o leite de coco, até o leite de arroz. Ou até o leite de coco caseiro, que é tão fácil de fazer. Eu faço leite de coco caseiro. Você pode fazer uma vitamina de abacate, que pelo menos é uma gordura boa, que vai te dar saciedade e que tem um pouquinho de calorias a mais aí pra você dar uma estagnadinha nesse... Teve uma pergunta também que chegou, que eu acho que é um caso sério da maioria das mulheres, principalmente naquela fase de TPM, né? Aham, aham. Que é vontade de comer doce. Eu adoro chocolate, eu não vou dizer assim, ah, eu cortei até o açúcar da minha dieta, no meu dia a dia, assim, eu não tomo nada adoçado, né? Mas um chocolatezinho, né, gente? Faz falta, né? Às vezes dá vontade. TPMzinha. E aí chegou uma pergunta, eu não lembro quem fez agora, mas tem dicas pra inibir a vontade de comer doce, principalmente depois da comida, gente? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode usar fórmulas que ajudam a inibir essa vontade, cada pessoa vai ser uma fórmula diferente, e a gente pode comer coisas saudáveis, por exemplo, tâmara. Adoro tâmara. Bananada, que é aquelas bananadas sem açúcar, chocolate acima de 70, coco, coco com pasta de amendoim, aquela integral sem açúcar. Adoro pasta de amendoim. Então, assim, é a vontade que realmente dá. Dá em todo mundo, dá em você, dá em mim, dá em qualquer pessoa do planeta ter vontade de comer o docinho quando acaba a refeição. E eu acho que vale a pena comer, porque se você não comer e ficar com essa vontade o resto vai acumulando, você vai acumulando, daqui a pouco você está se atracando com coisas mais pesadas, entendeu? Então, assim, tenha sempre boas opções em casa, opções saudáveis. Essa bananada, que é uma bananada sem açúcar, ela é só banana mesmo, ela é banana seca, então, assim, mas super cai como uma bananada, tem até a goiabada hoje em dia também, sem açúcar, deixa eu pensar, e o chocolatezinho vem de um bem pequenininho assim, que você coloca um na língua e deixa ele lá, esquece que ele existe, cara, em 10 minutos você esqueceu essa vontade de comer doce. eu senti diferença no meu bolso depois que eu comecei a comer melhor, comer certo do que comprar pacotinhos de coisas. Porque você, no hortifruti, você gasta muito menos do que você, no mercado, comprar alimentos que já vem embalado, então, desembale menos e descasque mais, esse é o lema da vida. É verdade, isso aí. E tem dica, uma dica especial da Nutri aí para as pessoas que querem começar a ter uma alimentação mais saudável e de repente está encontrando alguma dificuldade, não sei, tenha um pontapé inicial que você queira falar. Cara, eu friso muito isso, eu friso muito você procurar, primeiro, o seu interior, sabe, você tem que querer muito. Então assim, quando eu, às vezes, me vejo com 1kg, 2kg acima, o que eu faço? Eu começo a escrever no espelho. Cara, ou então você bota na geladeira, porque assim, é um lugar que você vai pegar alguma coisa e não é a minha meta da minha vida. Então o que eu vou fazer? Eu vou deixar opções saudáveis na minha geladeira, na minha fruteira, vou botar frutas que podem, que não são todas e frutas também não são liberadas assim, o que eu mais vejo no consultório. Ah não, mas eu só como fruta, o dia inteiro eu sinto pino de fruta. Gente, fruta é saudável, mas fruta... Também tem açúcar, né? Também tem limite, entendeu? Tem limite, então quer dizer, tudo tem limite. Vai comer um cacho de banana 10 minutos. E é isso que fazem, entendeu? E tem frutas e frutas, por exemplo, o diabético tem frutas que não podem comer, que não podem ser consumidas, entendeu? Porque tem muita frutose, que é o açúcar da fruta. Então assim, manter sempre uma alimentação variada, 5 cores no prato, diminuir sempre o arroz, ele não é vilão, mas diminuir o arroz e aumentar, eu digo que 50% do seu prato, se for verduras e legumes, já tá bonito. É, tem uma... Assim, eu não sei se eu tô certa nesse raciocínio, mas eu acho que a comida, ela tem muita relação psicológica, não tem? Com o psicológico? Muito. a comer é um prazer, né? Você às vezes fica... Você se sente feliz, por exemplo, você vai num restaurante, isso gera pra você um programa em família, um prazer com o seu marido. Engraçado que a gente come felicidade, a gente come tristeza, a gente come frustração, porque a gente tá feliz, a gente vai comer. Então a minha profissão é uma profissão meio psicóloga, porque eu digo que todos os dias eu paro e antes de sair de casa, eu de verdade, eu peço a Deus que me dê forças, porque o que eu vejo de gente chorar na minha sala não tá no gibi. É, porque às vezes a pessoa não tem controle ali. É totalmente... Eu acho que é primeiro o psicológico, entendeu? Antes de você pensar em emagrecer, você vai... Por que eu quero emagrecer? Por que tá me fazendo mal no meu corpo? Entendeu? Por que eu não tô me sentindo bem? Por que tal roupa não tá caindo bem em mim? Ah, eu quero ir na praia, não consigo mais colocar um biquíni. Então assim, então o seu psicológico em primeiro lugar tá afetado. É. E é um trabalho muito conjunto com a psicologia também. Tem vários pacientes meus que são tratados com o psicólogo, porque gera compulsão, gera tristeza, gera depressão, ou eu não consigo, ou desiste. É. Agora tem casos de sucesso, tipo o seu, você não estava em obesidade, mas eu tenho inúmeros casos de obesidade grau 2, grau 3, que já perderam 20 quilos em menos de um ano. Olha. Porque eu sempre fico postando, tem um menino de 17 anos que chegou pra mim com obesidade grau 2, e já perdeu 17 quilos. Caramba. É força de vontade, né? É querer muito. É. Eu não vou falar que é fácil. Não é mesmo? Não é fácil, entendeu? E é por isso que eu falei do psicológico, porque se a pessoa não tiver focada ali, não tiver exatamente o objetivo dela em mente, é muito fácil desistir. É, é querer saúde. Eu acho que a gente tem que pensar em primeiro lugar, não a estética, primeiro lugar a saúde. Eu não quero um colesterol alto, eu não quero ficar me entupindo de remédio, eu não quero ter problemas futuros, problemas cardíacos, eu não quero ser um diabético, eu quero ser saudável. Ponto final. Isso. Ninguém tá aqui culto ao corpo. É verdade. Entendeu? Não tem que ser malhado, sarado, você tem que ser uma pessoa saudável. Ponto final. Isso, é se olhar no espelho e gostar do que tá vendo, né? Isso, isso aí. Em primeiro lugar, se amar. Agora eu vou entregar aqui pra minha convidada o presente especial aqui, exclusivo do nosso quadro Daisy Convida. Espero que você goste. Obrigado. depois tem que me ensinar a fazer uma barra de calça, ensinar a costurar alguma coisa, que é a perdição. Vamos trocar, né? Vamos ver se você gosta. Ai, gente, sou eu. Sou eu, literalmente sou eu. Deixa eu mostrar pro pessoal. Amei, amei. vê se não é a cara dela, gente. Olha isso aqui. Sou eu. Amei, gente. Amei, amei. Amei. A cara da minha mesa. Vou botar o meu chazinho, ó, o chazinho. Chazinho da Nutri. Então esse foi mais um bate-papo do nosso quadro Daisy Convida. Espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar nosso bate-papo, de ter aproveitado as dicas e segue a Nutri lá no Instagram porque ela é blogueira, tá, gente? Nutri Ju Pedrosa. Nutri Ju Pedrosa. Obrigada pela sua presença. Amei. Tchau. Tchau. Ai, gente, foi bem bonita. Amei. Amei, quer outra.